Bom, hoje é dia da participação do doutor Eduardo Leite aqui no Revista da Cidade. E o tema do dia é justamente a resolução que obriga os cartórios a partir de agora a celebrar o casamento, a união entre os homossexuais. Acompanhe no VT. O Conselho Nacional de Justiça aprovou esta semana uma resolução obrigando os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a equiparação da União Estável Homossexual a Heterossexual, assegurando aos casais gays direitos comerãs e pensões. A resolução não legaliza o casamento gay, mas autoriza a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, direitos já previstos a casais heterossexuais. Atualmente, 14 países, incluindo Argentina e Uruguai, na América do Sul, já legalizaram um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vamos conversar sobre isso aqui no estúdio. Se você quiser se manifestar, dar a sua opinião, fique à vontade e mande seu e-mail para a gente, revistadacidade, arroba tvgazeta.com.br. Olá, doutor Eduardo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Passou bem a semana? Ah, eu sempre passo, né? Que bom, que bom. Eu faço com que ela proporcione muita felicidade, eu acho que é isso, né? Esse é o segredo. Você está certo, todo mundo tem que fazer isso. Não adianta você ficar lamentando pelas coisas, tem que, na verdade, ficar feliz. É verdade. Aliás, uma frase que eu digo sempre, né? Faça a sua parte, seja feliz. Eu acho que se cada um fizer isso, já é uma grande coisa, né? Eu acho que essa frase que você colocou, cada um tem que fazer a sua parte, né? Ou seja, socialmente, dentro do ambiente familiar, eu acho que isso que é de fundamental importância. Você já está meio caminhandado da felicidade. Sem dúvida nenhuma. Aliás, muitas pessoas, a partir de agora, vão ter também essa possibilidade de ficar mais próximos aí da felicidade e dividir os direitos que muitos cidadãos já têm hoje em dia, mesmo porque a votação foi unânime, né? 14 votos a 1, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, aprovou na terça-feira a resolução que obriga os cartórios do país inteiro a celebrar a união, que agora não é mais união estável, e sim é um casamento mesmo feito no cartório, né, doutor Eduardo? Isso realmente é uma evolução, né? Eu acho que nesses últimos... Em 2011, já teve por unanimidade de votos o Conselho Nacional de Justiça, já tinha admitido a união estável, né? Ou seja, já poderia fazer o casamento, mas agora, com essa resolução, ela uniformiza toda a aplicabilidade dessa questão no país inteiro, porque a resolução, ela foi proposta pelo presidente Joaquim Barbosa, porque o que acontece, com a decisão do ano passado, só 12 estados do Brasil cumpriam essa determinação, ou seja, da união estável, do reconhecimento da união estável, com a resolução, então, acaba uniformizando, todos os estados brasileiros deverão cumprir essa determinação. Porque antes o cartório poderia se negar a fazer isso, se quiser? Podia, é, porque você tem uma ideia, somente 12 estados, os demais estados não cumpriam, por quê? O cartório, ele é subordinado à Corregedoria-Geral de Justiça, que, por sua vez, está atrelado ao Tribunal de Justiça do Estado. Então, cada Tribunal de Justiça tinha a sua forma de conduzir esse procedimento, esse processo. Então, não havia punição, não havia absolutamente nada. A partir dessa resolução, a resolução faz com que ela tenha que ser cumprida com pena do cartório ter uma advertência até o fechamento, se, eventualmente, isso não acontecer. Então, essa resolução, ela realmente, ela dá a condição para todas as pessoas, ou seja, do país inteiro. Até então, nós tínhamos só parte das pessoas fazendo uso desse direito, que era justamente o reconhecimento da união estável, sobretudo o casamento. Agora não, agora é a celebração do casamento. Mas isso não muda só na nomenclatura, né, de união estável para casamento. Isso muda com relação a direitos também? As pessoas passam a ter novos direitos que a união estável não previa? Porque o que acontece? A união estável, ela dava essa... os direitos eram conquistados no decorrer de um determinado tempo de relacionamento. Com o casamento civil, reconhecido pela resolução, isso na verdade acaba. Ou seja, se a pessoa se conheceu hoje, casou amanhã ou casou hoje mesmo, o direito... É óbvio que vai depender muito das condições do casamento. Ou seja, pode ser separação total de bens, pode ser parcial de bens... Ah, então também estão valendo os mesmos regimes. Os mesmos regimes. Comunhão parcial, comunhão total de bens, enfim, aí cada um vai escolher. Exatamente. Agora, é óbvio que a família pode contestar na justiça essa questão do casamento civil, da relação. Mas isso, eu acho que coloca um fim nessas discussões que geralmente ocorrem depois do falecimento de um dos casais, uma das pessoas. Então, eu acho que isso acaba uniformizando, dá essa garantia, dá essa certeza de que efetivamente tem muita gente que viveu durante 20, 20 e poucos anos, 30 anos, e agora vai ter a oportunidade de fazer esse casamento civil. Tinha uma união estável, e se eventualmente qualquer um deles pudesse falecer, obviamente a família certamente iria contestar, como nós tivemos várias contestações de familiares com relação a essa união estável. Então, essa resolução, ela encerra esse assunto, aí vai depender tão somente de uma lei, né, um projeto de lei que vai tramitar no Congresso para poder dar, não, sai da condição de resolução e passa a ser uma condição de lei. Tá, então é isso que vai... Mas já está valendo de qualquer forma. Não, já está valendo. Hoje, na verdade, não existe mais esse questionamento. Na América Latina, para você ter uma ideia, nós tivemos a Argentina e o Uruguai, que fizeram casamento civil. A França, agora, recentemente, aprovou também, né, e o Brasil, então, está entrando exatamente nesse progressismo todo, que eu acho que é necessário. Ou seja, não dá para você resistir a esse processo natural das coisas, né. Então, eu acho que essa resolução realmente coloca um fim nessa questão. E, com certeza, essa resolução vai trazer aí uma corrida agora, principalmente nesse primeiro momento, né, dos casais que, ou pode ser que já tenham uma união estável, ou então, que não conseguiram fazer isso até então, aos cartórios para legalizar a situação, né, doutor Dando? É, a partir da publicação, ainda não foi publicado, essa resolução deve ser publicada entre hoje ou mais tarde, na segunda-feira, aí sim, a partir da publicação passa a valer. E aí fica valendo todas as coisas que, normalmente, se faz quando se casa no civil, de repente, mudança de nome, incluir sobrenome, essas coisas também estão valendo. Pensão, essa questão da mudança de nome, ou seja, de adotar o nome do parceiro, isso, na verdade, não foi discutido, né. Isso é uma questão, mais de qualquer forma, como se equipara, ou seja, a questão da isonomia, todo mundo é igual perante a lei, então, obviamente, está implícito. Não, está implícito, não, está implícito nessa questão de nome, mas ainda vai ter algumas questões a serem ainda discutidas. Umas particularidades para decidir, né. Eu acho que só o fato do casamento em si, do reconhecimento do casamento civil, já é um passo, uma importância muito grande, né. Só para a gente ver o tanto que a gente estava atrasado, como você comentou, né, que atualmente, 14 países aqui na América do Sul, incluindo a Argentina e o Uruguai, já legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a gente chegou só agora, né, com essa população enorme, né. Então, eu acho que... É isso, legal, muito bom. Realmente uma notícia boa, né, para todos nós, enquanto cidadãos. E o doutor Eduardo, mais uma vez, trouxe para a gente uma notícia muito oportuna. Na segunda-feira, eu te espero. Segunda-feira, segunda-feira eu quero falar sobre o Observatório de Segurança Humana do Fórum Mundial, que foi instituído, nós instituímos o Observatório, que nós vamos acompanhar tudo o que está acontecendo, quem quiser acessar é www.segurançahumana.com. Tá, você já chegou a comentar sobre isso, né? Não, mas agora tem o Observatório. Ah, que legal. Então, você pode lá, entrar no site e conhecer um pouco do Observatório, e foi instituído o Prêmio Segurança Humana, que vai ser entregue pelo Secretário-Geral Adjunto da ONU, no dia 5 de agosto. Então, quem quiser, quem tiver interesse de participar da monografia, é só acessar o site. Legal, na segunda-feira você conta mais sobre isso. Então, 500 melhores júris no Facebook para fazer contato com o doutor Eduardo. Ótimo final de semana para você. Para você também. Um excelente final de semana. Obrigada, obrigada, doutor Eduardo. Até segunda, com certeza.